E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, vários cupons para o seu PicPay. Lembrando que na descrição tem o link do meu grupo no Telegram, sempre que você vai comprar o PicPay, sai primeiro aqui e também promoções de ganhar dinheiro, se você não participa, vale a pena. E aí embaixo tem mais links para você ganhar dinheiro pelo celular, dá uma olhada. Para ativar o cupom no PicPay, você vem aqui em loja, shop, cupons, e aí você vai digitar o cupom que é o seguinte, KPX38L. Esse cupom aqui é um cupom focado em contas novas. Então, se você é um usuário novo no PicPay, você consegue ativar ele e ganhar R$20 por ser o novo usuário. O segundo cupom é um cupom da Samsung em parceria com o PicPay. Para você utilizar o cupom, está aqui ele. E se você quiser o cashback, que é de 1% e meio, se eu não me engano, você vem aqui embaixo e ativar o cashback nesse botão verde. Então, você encontra esse cupom no menu de cupons ali que eu acabei de mostrar. E esse cupom, ele te dá até 48% de desconto mais o cashback. Ou seja, é um cupom bem agressivo, um cupom bem bacana. E por fim, a gente tem o cupom ROBLOX. Sim, é uma parceria do ROBLOX com o PicPay. Esse cupom também é para contas novas, ele te paga R$20. Como é que funciona? Você faz um pagamento mínimo de R$20, usando o PicPay, um boleto de energia, de internet. E aí você ganha R$20 de bônus por ser o novo usuário. Se você quiser mais cupons, tem links aí embaixo. Fico por aqui. Até o próximo vídeo.